Estamos de volta e agora a gente vai prestar atenção na dica do Valdir, do hipermeno. Valdir, é contigo. Olá, Márcia. Estamos de volta com um assunto que interessa a todos que têm diabetes. A você que é pré-diabético e, atenção, você que ainda não sabe que tem diabetes, mas está acima do peso, vem percebendo alguma coisa de diferente, ouça o que vai dizer o seu Roberto. O seu Roberto não sabia que tinha diabetes. Veja ele falando. Eu não sabia que também eu tinha diabetes. Quando cheguei lá no hospital para fazer os exames, foi comprovado que eu estava com 470. Aí eu assistindo o comercial que estava passando na televisão, aí eu tomei por curiosidade mesmo. Hoje está em 110, 110 a diabetes. A minha pressão ficou normal, graças a Deus. O peso hoje eu estou com 102 quilos. Eu estava pesando 126 quilos. Se você descobriu recentemente que tem diabetes, faça como o Roberto. Comece a tomar hipermeno. Ele melhora a taxa da diabetes. Você ganha saúde e qualidade de vida. Compre ele agora. A nossa loja fica na Floriano Peixoto, 215 no centro de Manaus. Ou pelo telefone é só ligar 99430-4646. 99430-4646. 99430-4646, Márcia. Obrigada, Valdir. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer informações lá de Parintins. Em Parintins, a polícia investiga um caso de racismo feito pelos alunos contra uma menina de 15 anos. São alunos de uma escola pública estadual lá da ilha. E é o Tadeu de Souza quem vai trazer as informações para a gente direto do estúdio de agora, do agora Parintins, lá da nossa ilha Tupinambarana. Tadeu, conta para a gente essa história. Olá, Márcia. Olá, amigos do programa da Comunidade. Alô, parintinenses que acompanham as informações da ilha Tupinambarana nos municípios onde já está chegando o sinal da TV em Tempo SBT. O nosso destaque é um caso de racismo registrado ontem aqui na terceira delegacia de polícia do município de Parintins. Na tela do agora. Na tarde de ontem foi registrado na delegacia de polícia de Parintins um caso de racismo. A vítima é esta estudante, menor de idade. Segundo a mãe da garota, colegas de aula da mesma fizeram uma foto e publicaram nas redes sociais com palavras ofensivas a mesma. A mãe da vítima pediu providências à delegada da mulher. Ele negou tudo dizendo que era mentira, mentira, mentira. Então por isso estão querendo passar a mão na cabeça, entendeu? Então isso eu não aceito que fique assim, dessa maneira. Eu quero justiça para esse negócio da minha filha, entendeu? Eu não vou tirar sua foto para botar na internet, que essa foto não é brinquedo, entendeu? Foto de ninguém é brinquedo. Eu queria mais um respeito. Se é que uma escola de educação, podiam ter mais um respeito com todo mundo. A titular da delegacia especializada em crimes contra mulheres, idosos e adolescentes, Alessandra Trigueiro, abriu um procedimento para apurar o caso. Pois é, Márcia, os familiares estavam muito indignados. Esta é a mãe da estudante e ela estava indignada. E a delegada Alessandra Trigueiro, que começa a realizar um excelente trabalho aqui em Parintins, na delegacia especializada contra crimes contra mulher, criança e idosos, já está, é claro, tomando as devidas providências. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Eu quero perguntar aqui uma coisa, quando é que a gente vai evoluir, né? Quando é que a humanidade vai entender que isso aqui estraga, apodrece, perde, o que importa é a alma? Quando é que a gente vai entender que não interessa o tipo do cabelo, a cor da pele, se o fulano dorme com mulher, o que dorme com homem, o que interessa é a alma? O que aquela pessoa é capaz de fazer? O que aquela pessoa é capaz de construir nessa vida? Qual é o legado de ações que determinado indivíduo pode deixar nesse mundo? É isso que importa. E não se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é indígena, se ele gosta de homem, se é homem que gosta de homem, se é mulher que gosta de mulher. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar de ficar pensando, ter esse pensamento pervertido, que é uma palavra que eu nunca esqueci, esse pensamento pervertido de olhar a pessoa e imaginar com quem é que ela está dormindo. Fala sério. Imagina o que ela é capaz de fazer, qual é a intelectualidade que ela tem, a personalidade que aquela pessoa tem, quanto que ela doa para a instituição de caridade, se preocupa com o bem que aquela pessoa pode construir, e não com quem que ela está dormindo, com quem que ela está vivendo. Se ela beija na boca de homem, se ela beija na boca de mulher, se a cor da pele dela é escura, se é clara, se é amarela. Pelo amor de Deus, nós somos atrasados. Pensem num povo atrasado. Aí vem uma adolescente dessa, de 15 anos, sofrendo racismo dentro da sala de aula, com uma outra que ainda está crescendo nesse mundo, que deve ter visto o pai e a mãe, sei lá quem, um parente ou alguma coisa, que alguém influenciou a natureza dessa menina. Alguém influenciou a natureza dessa menina para ela achar que a cor da pele é que importa. Não é de nada. Isso aqui tudo vira pó depois. O que importa é que a gente deixou, o que a gente construiu de ações, de pensamentos, de coisas boas nessa terra. 11 horas e 57 minutos, o Procur recebeu denúncias de que donos de postos de combustíveis estariam escondendo o etanol para só vender a gasolina, que está a R$ 4,25. Uma fiscalização foi realizada ontem. E quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Gama. É isso mesmo. A falta de etanol pegou muitos motoristas de surpresa aqui em Manaus. O motivo da falta do produto é a vazante dos rios, que prejudica diretamente a navegação no Amazonas. Vários postos de combustíveis estão com o etanol em falta. A situação chamou a atenção do PROCON e, por isso, uma fiscalização foi feita hoje. Até o momento, seis postos foram visitados. Os quatro não tinham o etanol e dois postos foram notificados por irregularidade. Eles estavam anunciando a venda do etanol sem ter o produto e isso é considerado crime de propaganda enganosa. A Cefaz também participou da ação para verificar se os postos de combustíveis estavam emitindo nota fiscal. As fiscalizações devem continuar nos próximos dias. As denúncias podem ser feitas pelo telefone que aparece na sua tela e também pelo e-mail do PROCON. E aí tem que se avaliar realmente se existia uma má fé, se eles realmente estavam escondendo o etanol ou se realmente não tem. Isso tudo tem que ser investigado e tem que ser apurado para se saber quais são essas irregularidades. Agora, é importante que se tenha esse número realmente aqui bem registrado. Eu vou pedir para o Jonatas colocar o número que a Priscila Gama disse aqui na reportagem, de novo, aqui na tela, para que a gente possa entender qual é a responsabilidade dos postos de combustíveis de você chegar lá, pedir a sua nota fiscal e obter a nota fiscal. Porque ainda tem casos de você chegar até o posto de combustível, pedir a nota e dizerem assim, está fechado o equipamento lá na sala do gerente, o gerente nem está aqui trabalhando hoje. Se é sua negação de imposto, a Cefaz fiscaliza 24 horas por dia, 7 dias na semana. Vamos falar de economia? Vamos falar aqui, vamos trazer informações para você que está aí do outro lado, que parece que está dando aí um respiro à nossa economia. Nosso comércio parece que está dando um respiro, os fabricantes de televisores começam a se recuperar da crise e podem até voltar a contratar este ano. E no comércio, a expectativa também é boa. Vamos ver. TV grande, pequena, Smart TV, com diferentes recursos digitais. A televisão é um produto que todo mundo tem em casa. Mas ano passado, a produção dos televisores caiu e só agora o setor começou a se recuperar. Nós vamos ter a Copa do Mundo em 2018. E a Copa do Mundo foi sempre um fator muito importante, até preponderante, porque todo mundo quer trocar o seu aparelho antigo pelo mais atual, pelo mais novo, e já estão se prevenindo com uma certa antecedência. E essa recuperação deve refletir na economia do Estado. Vamos ver se esse ano a gente termina, pelo menos, próximo a 28 a 30 bilhões de dólares de faturamento. Se isto vier a ocorrer, com certeza vai significar dizer que nós vamos ter um final de ano bom aqui para nós. E por causa disso, as empresas podem até voltar a contratar. Nós fizemos um acordo com 12 empresas de semana de boa temporada que estão contratando uma média de 3 a 4 mil trabalhadores para essa atividade. E eu espero que esses temporários se tornem efetivos. A expectativa é que sejam gerados cerca de 5 mil novos empregos, mas o número ainda é baixo comparado a dois anos. Há dois anos atrás a gente tinha em torno de quase 136 mil trabalhadoras. Hoje temos 82 e quase 60 mil pessoas desempregadas. No comércio, os lojistas também esperam aumento nas vendas de TVs. E além da recuperação de produção dos televisores, as vendas também têm melhorado. Nesta loja aqui na Zona Leste da capital, por exemplo, é comum que os clientes venham comprar o produto a partir do segundo semestre do ano. E por aqui as vendas já cresceram cerca de 15%. Nós acreditamos que já estamos em meado de setembro, faltando apenas três meses para o fim do ano. E ano que vem, 2018, é o ano de Copa do Mundo, a qual nós já estamos preparados com produtos para aguardar nossos clientes que virão a nossa loja. Vai todo mundo aproveitar. Que país é esse que é o país do futebol? Aí todo mundo aproveita que é Copa para trocar televisão. Robson quer trocar a minha também, viu Robson? Vamos juntar dinheiro para a gente trocar essa televisão, porque eu quero ver o jogo do Brasil, televisão nova. Olha, deixa eu mandar um beijo para a Dona Graça lá do São Jorge. Jorge Teixeira é, diretor? A Dona Graça do Jorge Teixeira? São Jorge, você troca. Tem que trocar, então sou eu. Um grande beijo, Dona Graça. Está assistindo a gente lá do São Jorge. Diz que não perde um programa da comunidade. Obrigada. Continue assistindo, tá bom? Ah, tá bom. A gente... Está ótimo. Pode deixar que eu improviso, né? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, adora um desconto, né? Quem é que não gosta? A gente chega lá e já quer pedir logo um desconto. Imagina se você encontrasse um site que tem desconto pipocando na sua frente. E olha, não é compra coletiva, não. É o Economiza Manaus. Olha aí. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é. Agora, economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Ainda deixa o bolso cheio, porque quando a gente vê desconto, já imagina logo o dinheiro que não saiu da conta que está lá no bolso. Thaís, aí a Thaís vem e traz pra gente aqui no estúdio uma pizza de chocolate e uma marguerita. É marguerita essa pizza, não é não, Thaís? Marguerita. Pois é, a gente já chega chegando, porque agora que todo mundo já conheceu o Economiza Manaus, já sabe como é fácil pegar os nossos cupons de descontos gratuitamente, eu trouxe essa oferta aqui pra dar água na boca do pessoal aqui da produção e do pessoal que está em casa. É a oferta com desconto da pizzaria Fornalha. É rodízio de massas, pizzas e massas com refrigerante e água incluso, de R$ 28,00 por R$ 24,00. São essas delícias aqui e muito mais. A gente trouxe essas pra equipe. E se você quiser conseguir o nosso desconto, você pode, além de acessar o site do economizamanaus.com.br, você também pode recortar os cupons que vêm diariamente no jornal Agora e Amazonas em Tempo. Além disso, você também pode printar a tela do nosso aplicativo, que é disponível pra Android e iOS. Então, essas são nossas ofertas e se você quiser conferir as outras ofertas que estão no nosso site, só conferindo economizamanaus.com.br. Thaís, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Nem que tu não quisesse entregar essa pizza pra gente, a gente ia tomar de ti. Não, já me falaram até que é pouco pro pessoal. Só que já veio assim estrategicamente, porque aí o pessoal acessa o site, pega o desconto e depois vai lá comprar. Viu, né? Tu viu, né, Gesiel? Gesiel só é pequeno, mas Gesiel come uma roda dessa de pizza aqui todinha, né? Aí é pra acabar. Tu viu, né, Gesiel? Não vai ter pizza pra Gesiel, não. Thaís, obrigada, viu? Obrigada, Luiz. Você que tá aí do outro lado, olha, amanhã tem mais, hein? Fica ligado, a gente tem o site do Economiza Manaus pra você que tá aí do outro lado. Acompanha aí, olha, economizamanaus.com.br. Vai lá, visita o site, escolhe o que você quiser, que tem desconto pra dar e vender. Pra vender, não, só pra dar. Tem desconto lá em todo o site, você fica muito esperto em dar e economiza. Porque nesse momento, a gente não pode gastar demais. O grande boom nesse momento aqui do século XXI é economizar. Então é por isso que tem que ter Economiza Manaus. Vanessa, coloca na tela aí de novo o site do Economiza Manaus. Eu quero dar aqui uma olhada pra ver o que é que a gente tem lá de desconto. De primeiro ali, nós temos desconto de sapato. Olha, a gente tá vendo ali, olha, sapataria com desconto, comida. Olha a pizza ali, fornalha ali, ó. Tem também de beleza, desconto de beleza. Tem bolo, tô vendo bolo ali. Olha aí, ó, salões de beleza. Pessoal quer diminuir o buchinho. Tem curso, tem cinta, tem short, tem tudo, tudo que você precisa. Pneu, olha o pneu ali, olha. Produtos ali de cosméticos, né? Tudo que você precisa pra poder ter qualidade de vida, comer bem com a família e economizar. Você encontra lá no site Economiza Manaus. Tá ótimo. Não tá bom, não. Tá, é ótimo. Doze, amanhã tem mais, viu? Thaís volta amanhã trazendo outra novidade e outra dica pra gente que tá aí do outro lado. Doze horas e sete minutos. Vamos lá, você que tá acompanhando a gente. Sota essa sirene, Ricardinho. Você lembra que o Juscelio Paiva já entrou trazendo o homicídio com oito tiros de um homem lá na Zona Sul. A gente vai lá pra zona oeste da cidade, lá pra Alvorada, onde outro homem também foi executado com oito. Lá no Coroado, ou melhor, o diretor tá me corrigindo aqui. Com oito tiros também. Que coisa, né? Ele foi assassinado numa faixa de pedestre lá na Zona Leste, no Coroado. E o Juscelio conta também pra gente essa história. Foram dois homens, passaram na moto, atiraram contra esse homem oito vezes. Juscelio, conta pra gente essa história. Márcia, essas marcas de sangue são aqui na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste da capital, onde ontem à noite um homem não identificado estava aqui neste ponto, nesse mesmo local aqui onde eu estou, na garupa de uma motocicleta. Ele e um outro rapaz. Quando os criminosos chegaram em um veículo, pararam bem perto do rapaz que estava aqui nessa moto e efetuaram um tiro na perna dele. O jovem caiu da motocicleta e veio se arrastando aqui, um pouco mais, para a faixa de pedestre. Foi aqui que ele foi atingido com mais sete tiros, de acordo com informações da Polícia Civil. O homem ainda não foi identificado, mas o crime tem aí uma característica clara de execução. Segundo a polícia, os tiros acertaram a maioria na cabeça e o corpo da vítima, as demais partes do corpo, e ele foi ainda atendido aqui, mas veio a óbito no local. Seguiu para o Instituto Médico Legal sem identificação e a polícia também não conseguiu identificar os autores desse crime, que, segundo informações policiais, estavam em um carro modelo Voyage. Aqui naquele ponto, existem também câmeras ali dos CIOPs, ali no canteiro, no poste, no canteiro central da Alameda, Cosme Ferreira, no Coroado. Tem câmeras do CIOP e não temos a informação confirmada se elas chegaram a, de repente, captar alguma imagem desses suspeitos. Essa faixa de pedestre aqui, ela fica bem em frente aqui, que dá acesso ao estádio Carlos Amite, aqui no Coroado. Foi onde a vítima caiu, uma mulher que se identificou como namorada do rapaz, reconheceu o corpo aqui no local, mas não disse o nome dele para a polícia, só se identificou e foi levado aí para o IML ainda sem identificação. Se identificou como namorada, mas não disse, né, quem seria o jovem. Então, ele seguiu ainda essa identificação até amanhã desta quarta-feira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está acompanhando o caso, mas não tinha pistas de nenhum dos assassinos. Marcelo Azmar, eu volto com você ao estúdio. A da Ingrid Formoso já estava me trazendo a informação aí, a nossa produtora, enquanto eu estava aqui resolvendo outras coisas aqui na correria. A Ingrid está dizendo que parece que ele já foi identificado e o nome dele é Marcelo. Sabe o sobrenome, Ingrid? Qual é o sobrenome dele? Não se sabe ainda. Agora, por que o caboclo chega lá e diz, é meu namorado? É meu namorado e não diz nada? Mas o que vai dizer, né? Aí a Ingrid já disse que é Marcelo e já foi identificado. Mas deixa eu dizer para você aqui uma coisa, que o Juscelio Paiva, depois que foi lá no local da morte, do assassinato, ele foi até a delegacia para poder conversar com o titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o delegado Juan Valério, e ele já se pronunciou previamente aí sobre esse caso também. Vai trazer notícias para a gente aqui. Solta a sonora dele. Doutor, então o que é que chegou aqui na homicídios com relação ao Marcelo, que pode aí ocasionar a morte dele? Nós temos vários relatos que ele tem envolvimento com tráfico, inclusive familiares dele nos relataram isso. E foi numa situação típica de execução, até porque temos informações que armaram uma situação para ele ir para um determinado local. Ele estava na garupa de uma moto, estava juntamente com o piloto da moto, e estava aguardando a chegada de alguém. E de fato chegou um carro e começou a efetuar o disparo. Ele recebeu um disparo, caiu da moto, ainda tentou se evadir, mas foi perseguido e terminou a execução. E nós estamos procurando identificar agora quem era o motociclista, né? Porque com certeza ele tem informações vitais aí para a investigação, principalmente de quem que o chamou até aquele local. Até porque os tiros foram disparados enquanto ainda estava na moto, então possivelmente aí os dois talvez fossem executados, né? Só que o outro conseguiu empreender fuga. E estamos analisando agora a imagem, a nossa equipe está lá também. Nós já sabemos que foi execução e que é mais uma pessoa aí que é envolvida com tráfico, né? Possivelmente por riche ou dívida de tráfico também. Olha só, ele tinha... o nome dele na realidade é Marcelo Ferreira de Souza, e ele já tinha duas passagens pela polícia. Uma por homicídio, ele já respondia processo por homicídio, e outra por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Então daí já se explica tudo. Aí o pessoal aqui dentro fica brincando comigo, dizendo, ah, tudo para ti é tráfico de drogas. Mas é, infelizmente o tráfico de drogas é um crime que desenrola todos os outros crimes e todas as outras mazelas nessa sociedade que a gente vive hoje. E eu estou falando da sociedade como um todo. Estou falando só do estado da Amazônia, nem da capital Manaus, nem região metropolitana, nada disso. Eu estou falando da cidade, do Brasil inteiro. A pior desgraça de uma sociedade é a droga. Se não for o tráfico como um crime para poder acabar com a vida das pessoas, é o uso de droga dentro da família e que acaba com a família de qualquer jeito. Tá aí. Menos um para traficar. Doze horas e doze minutos. Você que tem que ir ao outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem não almoça, como eu apresento o programa, sem almoçar, né? A gente só vai almoçar depois do programa. Passa uma necessidade aqui, viu? Que eu vou te falar uma coisa, viu? Aí vem uma, vem uma. Trazendo pizza, né? De chocolate e tal. Aí vem a outra, meu Deus. Trazendo bolo de quê? E bolo de beijo. Pão, 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 pão. Mas dá para fazer bolo, será? Porque tem aquele bolo de queijo, né? Que a gente come lá na casa da sopa. Pode tentar fazer um bolo de queijo. Posso tentar, né? A pessoa já enrola a outra, né? Já mete a outra na confusão. O que é que você vai preparar para a gente? Daqui a pouquinho, depois de gravar. Então, vamos preparar um pãozinho de queijo. Que é substituto aí do pão de queijo. Ou pode ser também um pão de beijo, como ele é conhecido. Sem nada de... Sem nada de origem animal. Nada de queijo, nem leite. E aí você vai estar utilizando aí na sua família. Quem tem intolerância na lactose também pode utilizar. E quem quer mudar a sua alimentação. Quer ter uma alimentação mais saudável. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar essa receita, Márcia. Aqui tem alguns ingredientes que ela já deixou aqui preparada. Inclusive tem batata aqui. A gente pode usar outra coisa que não seja batata? Pode sim, né? Macaxeira. Pode usar macaxeira. Batata doce também pode utilizar. Até o inhame mesmo também pode utilizar. Qualquer... Qualquer... Tubérculo, né? Tubérculo, isso. Que se chama, né? Qualquer raiz você pode utilizar para fazer o pão de queijo. De queijo. Ou pão de beijo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Mas você que está ligado conosco no Facebook, continua ligado com a gente no Facebook. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.